Tá bom, esse vídeo é muito necessário pra te impedir a fazer burradas igual eu fazia quando tentava emagrecer a todo custo. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de comer, né? E isso que é complicado, porque tem gente que come igual passarinho e eu nunca me identifiquei com esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, quando eu ia num cinema, pra mim, cinema e pipoca anda de mão dada. Eu imagino que grande parte de vocês também seja assim, de pensar e namorar com a ideia de ver um filme comendo uma pipoca gostosa junto com alguém que você curte no final de semana. Eu sempre gostei muito de pipoca e durante o meu processo de emagrecimento, a pipoca foi um alimento retirado da minha vida por muito tempo. Por muito tempo eu achei que pipoca engordava, por muito tempo eu achei que não podia comer pipoca. E isso me barrou até mesmo de ir no cinema. Eu cheguei em momentos da minha vida onde, mesmo gostando muito de ir no cinema, pelo fato de eu não poder comer a pipoca que tava lá, eu só não ia. E se você racionaliza isso, não faz sentido nenhum ou parei de fazer uma coisa que me deixava feliz pelo medo de engordar? Ok, vamos falar sobre pipoca. Até porque você não precisa passar por isso se tiver no processo de emagrecimento. Na verdade, é possível com estratégia a gente entender mais sobre a pipoca e conseguir colocar ela no nosso dia a dia de emagrecimento sem sofrer ou tirar as coisas que você gosta. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Dayana Parisato e nesse perfil eu uso pra te ensinar como você faz pra ter liberdade alimentar, comer as coisas que você gosta e ainda assim... A lavadora de louça acabou de ficar pronta. E ainda assim ter muito resultado. Se você gosta de conteúdos assim, cogite me seguir ao final desse vídeo. Primeiro de tudo que uma coisa que pode acontecer quando você come pipoca é acabar exagerando. Pega um, pega outra, depois quando você vê comer um balde, enfim... Por ser um alimento que a gente vai comendo sem ver, você pode cometer exagero. Então como não cair nesse primeiro erro fundamental? Eu uso a pipoca como ritual noturno. Quase todas as noites eu preparo 30 gramas de pipoca, coloco cru ali, peso mais ou menos pra ter uma noção de quantidade, estouro ali, enfim, coloco um pijama quente, vou pra cama e junto com um filme bobinho pra ir desacelerando, eu como junto com um chá a pipoca e isso se tornou meio que o meu ritual noturno. Esse tipo de atitude é o que eu chamo de indulgência planejada. Então se eu fosse fazer pipoca num ato impulsivo, eu com certeza ia comer muito mais. Então quando você planeja uma refeição antes de realizá-la, você já pensa nas quantidades, você pensa como vai comer aquele alimento e consegue adequar em um contexto saudável. Só aqui a gente já mata aquele medo de comer em exagero, como a pipoca se passar a quantidade... Não, não tem que ser assim. Até porque se você faz a quantidade certa, não tem nem por onde exagerar. Você fez 30 gramas, comeu 30 gramas, vai fazer o quê? Só se você estourar mais, o que é o impeditivo, porque aí você teria que voltar pra cozinha fazer, entende? Ah, e outra coisa que você tem que entender sobre pipoca é que sim, esse alimento tem muito benefício. Nutricionalmente a pipoca é interessante, não só como um alimento que dá prazer ao paladar, sabe? Pra começar, que a pipoca é feita de milho. Milho é um alimento natural, de médio índice glicêmico e rico em fibras. As fibras, quando associadas na tua alimentação, te trazem aquela sensação gostosa de saciedade que te ajuda a emagrecer sem passar fome. Além disso, tava falando que eu como 30 gramas de pipoca todo dia. 30 gramas de pipoca vai ter aproximadamente 107 calorias, na boa. Quem engorda comendo 107 calorias? Até se você dobrar a quantidade de pipoca e escolher fazer 60 gramas, ainda assim, a quantidade de caloria é bem baixa, se for parar pra pensar. E se me permite dizer, eu considero isso bem surpreendente, porque é um volume bem bom de comida. Você come bastante, sabe? Não é um cocôzinho de nada. Dá pra comer bastante pipoca. E aí você pode pensar, pô, mas se o negócio é saudável, se o negócio é natural, se o negócio é rico em fibra, se o negócio é bacana, Por que que tanta gente proíbe comer pipoca dentro da dieta? É que na realidade, o que vai definir se a pipoca é boa ou ruim pra tua alimentação, não é a pipoca em si, mas a forma como você prepara ela. Como você já deve saber, a forma tradicional de preparar a pipoca é aquela que todo mundo sabe. Você compra um pacotinho e esquenta no micro-ondas, ou você prepara com óleo ou manteiga na pipoqueira. Esse tipo tradicional de preparo das pipocas que é a grande problemática, porque ele pode triplicar o valor calórico de uma pipoca feita de forma natural. E aí sim, se você come pipoca desse jeito, você pode sabotar o teu emagrecimento. Por isso que é muito legal você escolher ali formas mais saudáveis de preparar a tua querida pipoca, pra não colocar caloria a mais ali. Algumas formas de você conseguir fazer uma pipoca que se encaixe no teu plano alimentar, que se encaixe na tua alimentação em déficit calórico, é primeiro escolher fazer ela numa pipoqueira e não comprar na rua. Além daquela famosa pipoqueira que você vai rodando assim e vai fazendo a pipoca, você pode fazer na panela sem óleo e você também pode fazer na air popper. Air popper é basicamente um negócio que você estoura ali. Ai, coloca aí a foto, gente, da air popper, é tão legal. Eu tenho uma air popper em casa. É bem gostoso. Uma forma alternativa de preparar a pipoca que o próprio ar aquece ela e estoura ali. Você consegue fazer pipoca sem óleo até mesmo com o saquinho de pão da padaria. É sério, é só colocar o saquinho de pão bem vedado no micro-ondas e deixar até estourar tudo. Só que aqui eu falo a verdade, eu vou te falar bem a realidade. Como a gente come pipoca tradicional, a nossa vida inteira, uma coisa que você vai perceber quando você faz pipoca desse jeito, sem óleo, é que o sal tem dificuldade de grudar na pipoca. Ora, esse sal, ele normalmente se gruda, ele vai ficar grudado no óleo. Se não tem óleo, o sal cai da pipoca. E aí a pipoca fica sem sal. E eu não gosto de comida sem sal, então tem algumas táticas pra você fazer essa manobra e salgar a pipoca sem óleo. Que é o quê? Você pode comprar tanto um spray de sal, sim. Existe spray de sal. Isso aí eu achei revolucionário. Que é um spray misturado com água e sal. E assim que a pipoca sai, ela fica quente. E aí, nesse momento em que ela está quente, você dá umas borrifadas. Cuidado pra não encharcar, coitada, né? Mas dá umas borrifadinhas ali, salteia com a própria mão e polvilha mais sal em cima. Você vai ver que vai grudar o sal ali. Ou ainda, se não quiser comprar o spray de pipoca, que também você vai comprar um negócio que é água e sal. Você pode simplesmente pegar, misturar um pouquinho de água e sal e dar umas pinceladinhas com a tua própria mão. E ir mexendo pra aderir o sal na pipoca. Cara, isso realmente ajuda muito, tá? A pipoca fica bem gostosa. Ah, mas eu gosto de pipoca com manteiga. Qual que é o problema? Vai me matar? Gente, fala sério. Matar não mata nada. Se você me acompanha nesse canal, você já basicamente entende que dá pra comer tudo desde que seja em equilíbrio. O padrão ouro de fazer pipoca é esse que eu te passei, evitando qualquer tipo de óleo. Agora, se você faz questão de colocar um pouquinho de manteiga, só você tem as quantidades. Porque quando a gente fala de óleo, a gente fala do nosso macronutriente mais calórico, que são os lipídios, as gorduras. Pra você ter ideia, 15 gramas de óleo vão ter quantas calorias? 108, que basicamente é a mesma quantidade de caloria dos 30 gramas de pipoca que eu comentei. Racionalizando, parece que faz pouco sentido, porque aí você coloca muita manteiga, muita gordura e o alimento fica mais calórico e não necessariamente mais volumoso. Aí você sente fome, sabe? Então evite usar. E se for usar manteiga, mesmo assim, coloca porções pequenas da manteiga. O mínimo que puder. Mas e aí, você tem alguma receita de pipoca massa pra compartilhar com a galera? Coloca aqui nos comentários, até porque, dica boa, a gente partilha. E se inscreve pra mais de nutrição. E se inscreve no canal.